Boa noite a todos, boa noite a todas. Apoi tempo completo agora, em 2015, 20 anos de história nas edições do Pensamento Crítico no Brasil. Em 2008, a gente organizou aqui em parceria também com a PUC e com o sempre guerreiro Rago, que foi só convidar ele para subir aqui com a gente, que ele teve alguma coisa para resolver, melhor para andar, mas a gente organizou em 2008 a primeira edição do curso Livre Marx Engels aqui na PUC, uma ocasião muito feliz da nossa história, da história da parceria da Boitempo com a PUC, porque acho que a história vocês devem conhecer, a gente levou tudo para o Tuca, enfim, aulas lotadas com milhares de pessoas, e de lá para cá foram já quatro edições do curso, acontecendo em alguns estados do Brasil, e de certa forma isso representa a história da Boitempo, que é uma editora voltada não apenas à edição de livros, mas à edição de livros e à circulação de ideias, à circulação de pessoas, encontros com autores, encontros com as ideias, encontros uns com os outros, então para nós é um grande valor a organização de eventos e cursos como esse, e desde, já faz alguns anos, digamos uns quatro ou cinco que a gente tem conversado com o Rago da ideia de organizar uma edição de um curso livre de introdução à obra do Lukács, e esse ano felizmente o Rago abraçou a ideia, e a gente sabe que não é um dos melhores momentos na PUC, não é um dos melhores momentos na abertura de ideias, na abertura do pensamento crítico, na abertura do marxismo na PUC, então a gente precisa reconhecer aqui o grande trabalho do Rago, do Claudinei, do Rodolfo, do Felipe, para fazer acontecer, envolvendo, portanto, pesquisadores de grande porte, grandes especialistas lukáxianos de todo o Brasil para estarem aqui nessas próximas três semanas com essas dez aulas. Então, também fica um convite para que vocês convidem outras pessoas para acompanharem os próximos dias, então a gente não tem uma inscrição breve, então a ideia é encher essa sala mesmo durante todas as aulas. E, de qualquer forma, a gente está também gravando o conteúdo das aulas, que depois vai ser disponibilizado na TV Boitempo, que é o canal da Boitempo no YouTube. Então, antes de dar início aqui à atividade, queria lembrá-los que amanhã a gente tem aula do Mazeu, que marca o lançamento do Reboquismo e Dialética, o livro do Lukács que a Boitempo está lançando agora em 2015, e que inaugura a coleção Biblioteca Lukács com a coordenação do José Paulo Neto, que estará aqui na terça-feira que vem, dia 17. E, então, enfim, bom curso a todos. Vamos passar agora um vídeo de comemoração dos 20 anos da Boitempo e daí a gente passa a aula com o Celso. Boa noite. Eu sou Lúcia Barroco, sou coordenadora de um dos núcleos que está apoiando esse evento. Acho que todo mundo conhece o Celso Frederico, e ele me proibiu de falar sobre ele. Ele não quer que eu fale que ele é uma das principais referências para que a gente conheça e compreenda o pensamento de Max Lukács. Ele não quer que eu fale sobre a quantidade de livros que ele produziu que nos ajudam nesse empreendimento. Ele não quer que eu fale também que ele é livre docente da USP. Então, diante disso, eu passo a palavra a ele, o professor Celso. Sim, porque senão daqui a pouco não vai ser que você é um namoro. Sim. Em aula ela diz que você é um namoro. Sim, com certeza, eu já disse isso para ele hoje, e ele é conhecido pela sua modéstia e generosidade e delicadeza. Bom, ele agradeceu o convite de participar desse importante evento. Bom, na primeira aula, convém a gente falar algumas palavras iniciais sobre esse autor e a influência que ele exerceu no pensamento social no século XX e agora no século XXI. A trajetória de Lukács, acho que foi bem resumida em uma frase de Lucien Goldmann. Ele diz que Lukács percorreu sozinho toda a filosofia clássica alemã. Isto é, ele foi inicialmente kantiano, no livro A Alma e as Formas, recentemente traduzido no Brasil, ele foi rebeliando na teoria de romance e foi marxista em História e Consciência de Classe. Portanto, ele daí é um autor plural que vai exercer, em cada momento da sua obra, uma influência enorme no pensamento social. Vou citar aqui duas influências. A primeira, o próprio Goldmann, que ficou, assim, apaixonado, quando ele leu, durante a guerra, o livro A Alma e as Formas, numa biblioteca. Ele encontrou lá, por acaso, um volume, leu, ficou tão entusiasmado que copiou a mão o livro inteiro. Naquele tempo não tinha ferocos, essas coisas. O que interessou a Goldmann foi a visão trágica e pessimista de Lukács, que fazia uma contraposição entre a integridade do indivíduo de um lado e um mundo exterior do outro. Uma oposição sem conciliação possível. E também interessou, depois, a Goldmann, História e Consciência de Classe. Ele vai fazer uma sociologia da literatura e preocupá-lo com as possibilidades de conhecimento das várias classes sociais. E aí ele vai encontrar referência, quase uma tipologia das várias classes sociais em Lukács e as possibilidades de conhecimento. Um outro autor bastante inspirado no Lukács é o Adorno. O Adorno pega, principalmente, a teoria do romance. Onde ele encontrou a ideia que vai orientar a sua estética, que é o seguinte. O social na obra de arte é a forma, não é o conteúdo. E Adorno vai seguir a risca, desenvolver essa ideia. A forma é o social condensado, como ele diz. E outro livro importante para Adorno foi História e Consciência de Classe, onde ele retira a teoria da reificação, que ele vai, pois, aplicar em toda a sua obra. Muito bem. Esses dois autores ignoraram todos os textos que Lukács escreveu após 1930. Quando Lukács descobre as obras do jovem Marx e se inclina para defender o realismo, a arte e a ontologia, como forma de pensar. Então, nosso amigo Lukács está exilado em Moscou, tem acesso aos manuscritos, no arquivo Marx e Engels, e ele lê também, entre ver a mão, umas cartas em que Marx e Engels falavam sobre literatura. Isso causou um choque enorme, Lukács, que vai redefinir todo o seu pensamento e vai romper umas ideias de História e Consciência de Classe. Principalmente porque, em todo esse período, não havia espaço para o realismo. Na visão trágica, por exemplo, vai fazer uma parte de uma contraposição entre o romance burguês e a antiga egopéia. Lembrando que a antiga egopéia era a expressão de uma sociedade harmoniosa, ou, como ele diz, de uma totalidade espontânea, que tinha como representante o herói. Então, o herói encarnava o destino da comunidade. Então, nesse mundo harmonioso, a vida era dada de um sentido, que era retratado pela forma artística. Diferentemente, no mundo burguês, vai ter uma ruptura, vai ter a fragmentação da totalidade. E vai se dar a oposição entre a vida interior e a exterioridade, no mundo exterior, entre a alma e o mundo exterior. E, nesse momento, o romance surge como uma conciliação fictícia. Ele diz que o romance oferece a realidade visionária do mundo que nos é adequado. Então, por exemplo, o romance vai conciliar de maneira artificial um mundo perdidamente fragmentado. Essa possibilidade de totalização é dada pela forma artística. Portanto, o romance não é realista. O romance é uma projeção imaginária, isto é, é uma utopia. É o que não há espaço para o realismo. A mesma coisa vai se dar em outro registro, mesmo em História e Consciência de Classe, onde a concepção de realidade é prejudicada pelo logicismo hegeliano que conduz aquela obra. Então, lembrando aqui que, para Hegel, o mundo exterior é um produto da consciência que se aliena, no final, recolhe as alienações, pondo fim à cisão sujeito-objeto. Lukács, inspirado nessa visão logicista, vai viver a classe operária como uma espécie de pensador coletivo que, ao fazer a Revolução, torna-se um sujeito-objeto idêntico. Então, ele vai dizer, no pós-fárcio que ele fez em 1967, para essa obra, que a própria realidade aí é cancelada. Porque o real não é mais exterior aos indivíduos. Uma identificação entre a consciência e o mundo. Muito bem. Aí, o nosso amigo Lukács, vai sofrer a condenação por parte do Congresso da Quinta Internacional, o Quinto Congresso da Internacional. Ele pensou, né, em responder, fez esse livro que é sem lançado, o Reboquismo e Bialética, mas ele foi, se sentiu muito pressionado, não publicou o livro, e, para sobreviver no movimento comunista, ele fez o que ele chamou, depois de autocrítica protocolar. Sim, errei e tal, sem entrar a fundo nas questões. Bom, lá para 1930, ele estava, como eu disse, em Moscou, exilado, vai ler os manuscritos, sobe um profundo apalo, né, nas suas ideias, e resolve recomeçar a pensar. De novo, ele ressurge, né. Ele já escreveu o livro, Escritos de Moscou, onde aparece a defesa do realismo, e um compromisso, né, com a mutologia. Veja que o Lukács, daqui para frente, vai se refugiar, né, na crítica literária. E volta a pensar as pessoas da cultura e da arte, que havia conduzido o seu pensamento juvenil pré-marxista. Mas eu acho que não há uma ruptura absoluta entre o momento marxista e o momento não marxista, né. E o Lukács, como todo grande pensador, sempre pensou com o mesmo pensamento, isto é, desenvolveu o mesmo tema. Não era, assim, um sufista pulando de um assunto para outro. Era alguém que pensava a mesma coisa e repensava, né, nos vários ângulos possíveis. Então, Lukács se refugia na crítica literária. Não podendo fazer política. Mas acontece que, ao fazer crítica literária, ele também estava fazendo política cultural. Porque a tal crítica estava a serviço de uma visão da política e da política cultural. E é nesse contexto que ele vai se empenhar na defesa do realismo. E é um contexto político bastante carregado. Na República de Wagner se discutia muito o processo revolucionário na Rússia e o papel da arte. Então, lembrando um pouco da Revolução Russa, durante o processo revolucionário, nós tivemos três grandes grupos, pelo menos. Havia, em primeiro lugar, um grupo que, inicialmente, se chamava Produtivista e depois passou a se chamar de Construtivista. Era um grupo que, liderado pelo Rodjento, defendia a integração entre a arte, a produção e a técnica. achando que a arte deve perder a sua autonomia. A arte deve tornar-se uma atividade útil, ligada à técnica, ao progresso material e à construção de objetos. Foi esse pessoal que, mais tarde, foi inspirado a Bauhaus e o design. Então, foram importantes por isso. O segundo grupo, um grande poder do Partido Bolscher era a Brolete Cult que achava que a arte é a expressão dos interesses de classe e, portanto, tratava-se agora de criar uma arte proletária. E, finalmente, há um terceiro grupo na história que são os futuristas que empregavam a inovação formal. A figura chave aí era o Maia Kovic que dizia sem arte, sem forma revolucionária, não há arte revolucionária. Depois, mais tarde, os construtivistas e os futuristas se uniram num grupo chamado Lefe, Frente de Esquerda nas Artes e passaram a combater a Brolete Cult dizendo que a Brolete Cult usava antigas e surradas formas burguesas para introduzir nelas um pseudo conteúdo revolucionário, enquanto o pessoal da Brolete Cult achava que a turma da vanguarda era um pequeno burguês estranho da classe operária que faziam uma arte incompreensível para as massas. Essa expressão incompreensível para as massas é como virando um poema de Maia Kovic que ele dizia que se a minha arte incompreensível para as massas devemos elevar o nível cultural das massas. Mais tarde Osório Andrade vai falar do descoito fino que um dia a massa vai apreciar. Então a mesma ideia de melhorar o nível cultural do povo e não baixar o nível da arte. É evidente que esse debate na Rússia não era inocente. Todo mundo queria o quê? Queria a bênção do Estado. Queria aparecer como representante do novo momento revolucionário no campo das artes. Nesse contexto o Lênin defendia o realismo na arte mas defendia também o pluralismo de não impor um monopólio estético a nenhum grupo. Então houve um grande florescimento e um grande debate cultural na Rússia após a Revolução. Até que em 1934 o Stalin no primeiro Congresso dos Escritores Soviéticos coloca a inventa uma estética que é o realismo socialista e passa a combater e reprimir todo mundo. Com isso a arte sujei ética se esterilizou. Muito bem. Todo esse debate vai se reproduzir com grande ênfase na Alemanha na República de Wagner e depois no exílio. Tudo isso era o pão nosso de cada dia dos artistas intelectuais. Brecht e todos os mais estavam diretamente ligados à Rússia revolucionária e pensando nas possibilidades da arte. É nesse contexto que o Lukács começa a defender o realismo e vai criticar outras formas artísticas como o expressionismo, a prolete pute, o naturalismo e outras mais. Claro que atrás desse debate teórico havia duas posições políticas muito claras. Havia a posição que o Lukács defendia que era de frente popular contra a outra posição da Lefe que era a de classe contra classe e frente de esquerda portanto. Lukács vai defender a frente popular no campo da literatura e vai dizer que a classe operária não é a portadora de uma nova cultura e de uma nova arte mas é herdeira da melhor tradição do mundo burguês. Por isso não vai hostilizar a literatura burguesa. Ao contrário vai valorizar aquela literatura burguesa que defende a integridade do ser humano. Então Lukács valoriza muitos autores humanistas e democratas que se insurgiram contra a barbárie contra as mazeras do mundo capitalista e contra o nazismo. Bom, para complicar as coisas Lukács nesse mundo desse debate carregado tinha também que diferenciar-se do realismo socialista para não ir para a fogueira. Ele vai fazer isso com as chamadas citações protocolares de Stalin. De repente no meio de um texto dos anos 30 ele fala devemos olhar para um tema sobre os vários ângulos como ensinou Stalin e continuava defendendo suas próprias ideias. Então quem procurava a chancela em Stalin? E também ele recheava todos os seus textos com referências a Lenin. Principalmente o Lenin dos cadernos filosóficos o Lenin leitor de Hegel. E através desse artifício ele trouxe para a teoria estética as ideias de Hegel passando-as como se fossem ideias do Lenin. Então de 30 mais ou menos até a redação da ontologia do ser social o nosso amigo Lukács vai primeiro uma tensão muito grande entre a afirmação da ontologia no campo da lidegna que é entrega ao objeto a realidade material que existe fora de nós. E de outro lado ele vai sofrer também a influência e a tensão do logicismo temeliano que deriva o real do conceito. Essa tensão vai se expressar na própria concepção Lukácsiana de realismo. O que ele fala sobre realismo? para o realismo não é uma escola literária como foi o naturalismo ou o surrealismo. O realismo é um método para reproduzir a realidade. Portanto pressupõe uma atitude do escritor perante o real. Logo o realismo vem dos gregos até os dias de hoje. Acontece que embora tenha dito isso Lukács muitas vezes se apega ao modelo de realismo do século XIX que tem em Balzac a sua melhor expressão. Então é um certo congelamento do conceito de realismo. E em outros momentos o Lukács vai ter uma visão matizada, vai valorizar a atitude perante o real com o real que se modifica o tempo todo. Logo não existe um modelo. O cara tem o tempo todo tentar captar as novas etapas da realidade. Então é com esse referencial que o Lukács volta em grande estilo para os estudos literários defendendo o realismo. Quando se fala em realismo a primeira coisa a se perguntar é o seguinte o que que vem ser a tal realidade que o realismo quer entender e reproduzir? O Lukács toma como elemento crítico a filosofia positivista e a sua referência literária que é o naturalismo. É uma visão que se apega à positividade do real e escreve à imediatez aquilo que é dado diretamente à sensopercepção. E Lukács opõe a isso a dialética de que era o positivo e o negativo para entender os sexos que movimentam a realidade. Que ali portanto além da constatação além da evidência. Para complicar as coisas o Lukács no capital no capítulo sobre fetichismo vai dizer que no capitalismo a realidade aparece invertida como se fosse movimentada pelas coisas os homens esqueceram da origem humana e social da mercadoria agora aparecem as mercadorias e ganharam vida própria. Então Lukács a partir daí vai dizer que a arte a literatura especial precisa romper essa aparência fetichizada para descobrir um núcleo humano e para isso é preciso colocar em primeiro plano a centralidade da ação colocar a ação dos homens dos personagens em primeiro plano. Outro ponto importante do Lukács para caracterizar a obra de arte ele vai buscar em Hegel Hegel disse que a obra de arte é uma manifestação sensível em que aparência e essência forma e conteúdos aparecem em uma unidade forma uma unidade então a grande obra de arte é aquela você não sabe o que é forma o que é conteúdo você olha para um quadro o que é forma o que é conteúdo você não sabe uma coisa só uma música uma boa música também ou quando alguém diz que uma música tem uma mensagem muito boa você pode ter certeza que a música é ruim um monte de palatórios em cima de clichês o que mais acontece então ele quer o que? a unidade entre forma e conteúdo e diz mais quando se destaca de forma unilateral a forma ou o conteúdo a obra de arte fracassa é o caso por exemplo de a ênfase na forma do naturalismo ou a ênfase no conteúdo feita pelo expressionismo então o que faz o pessoal que faz o culto da forma? faz uma descrição inuciosa da aparência imediata e quem enfatiza só o conteúdo em geral promove uma deformação intencional da forma para tornar visível o conteúdo eu vou dar alguns exemplos para esclarecer isso exemplos que próximos da gente familiares o naturalismo que isso também vigorou no Brasil teve como figura talvez central um autor bastante livre nos vestibulares como o Luísio Odevedo e o livro Comportivo e basicamente por trás de todo o pensamento positivista da época havia a ideia de que o homem é resultado do meio ambiente e isso que determina o caráter e o destino dos personagens dos homens e mais que isso eles viam também a sociedade como uma segunda natureza a sociedade submetida ao mesmo determinismo cego das leis naturais é por isso que ele vai chamar o livro de O Cortiço que já nesse ambiente vai determinar o futuro dos personagens ninguém escapa do Cortiço lembrado dos personagens todos eles estão condenados a degradação porque o meio era degradado então ao unir também equiparar o ser humano à natureza e se o pessoal se entregassem ao descritivismo anuncioso os personagens aparecem como seres animalescos que entreguem a paixões primitivas daquelas labadeiras daquelas labadeiras do Cortiço daquela rita baiana todos seres animalescos dou mais um exemplo ainda um outro exemplo há um texto da Patrícia Galvão apagou que ela comenta um romance de Jorge Amado de quem era detestado ele vai dizer o seguinte num certo momento do romance tem uma cena baiana um mar um coqueiro encostado no coqueiro uma linda prostituta apagou como é que é essa história um coqueiro nasce para ser coqueiro uma mulher não nasce para ser prostituta o escritor deve mostrar as condições sociais que levaram a mulher a ser prostituída e não ficar glamourizando tudo em revelar coqueiro mulher prostituta de uma maneira assim colorida e positiva e indiferente aos destinos e às graças humanas bom isso foram dois exemplos do naturalismo enquanto mais agora um exemplo contrário do expressionismo falando sobre um assunto que eu nada entendo da pintura mas há um quadro do Portenari que todo mundo conhece que ele retrata um sujeito um camponês bem pequenininho que tem pés enormes descomunais o que que ele fez aí? ele de maneira intencional ele violentou a forma porque ele queria expressar uma ideia o camponês é pobre não tem sapato está com os pés dudados na terra tem uma relação literal com a terra então alguma ideia ele quis colocar e para isso precisou romper uma forma então Lukács vai voltando aqui a tese hegeliana ele vai querer que a arte realista consiga uma unidade de forma e conteúdo e como é que se consegue um realismo que vai atingir esse objetivo precisa se apoiar em dois pilares precisa trabalhar com personagens típicos vivendo em situações típicas uma frase que ele foi retirada também de Engels o leitor de Hegel e deve apoiar também no método narrativo então ele vai se empenhar bastante na discussão sobre o personagem típico que é aquele personagem que permite superar a singularidade isto é um meramente individual e ao mesmo tempo permite superar a abstratividade do universal então vejam bem o personagem típico não é a pura singularidade aquela retratada pela caricatura eu me lembro que havia um tempo atrás na folha de São Paulo um cartunista que desenhava o nosso governador Fernando Alckmin o que ele fazia? ele fazia uma enorme nariz e atrás a carinha do Alckmin embaixo atrás se mostrava só o nariz aquilo já remetia substituía a imagem integral ele já superou um traço para isso então não é isso que o Capes quer também não quer a universalidade abstrata não quer personagens que expressam abstratamente o povo ou uma classe social o típico diz ele aquela unidade entre uma singularidade inconfundível de um lado e de outro o típico é a expressão das tendências gerais que perpassam a sociedade um exemplo que ele gosta de dar é um personagem de Balzac o Bert Goriot Bert Goriot tinha uma qualidade própria que ele era um grande de Sovina então Balzac descreve o sujeito ele é um tipo inconfundível não há nenhuma outra pessoa como ele mas ele é Sovina vivia da usura então todo o pensamento de um setor de uma classe social na França naquele momento se expressa nesse personagem que continua sendo inconfundível então vejam bem é o personagem típico o personagem concentrado e não o personagem abstrato comum sem características marcantes dadas pela própria sociedade que atravessa o ser social o segundo pilar sobre o qual se apoia um método narrativo se apoia um método narrativo Lucas vai voltar aqui a definição hegeliana do romance como a hipopéia do mundo burguês se é uma hipopéia o romance ele vai relatar fatos já passados e se é assim o romancista pode olhar para trás tem um distanciamento em relação ao que ele vai narrar que permite que ele separe o que é essencial daquilo que é acidental então o relevante e o relevante são separados então ele sempre também contrapõe a narração a descrição que a descrição coloca em pé de igualdade a ação humana com a descrição das coisas e portanto esvazia o sentido da vida social enquanto que a narração ao contrário faz um ordenamento hierárquico do enredo então o romance estará preso sempre evitando as digressões desnecessárias os detalhes só são importantes porque eles desencadeiam a ação humana eles estão a serviço delas então o caso dá vários exemplos um deles é uma corrida de cabalo ele pega um isolado e um tostó um isolado é um puro perfeccionismo literário é a técnica do cara mostrando com exatidão uma corrida de cabalos que não tem relação com o drama humano os caras vão lá com o cabalo e vai contar a história ao passo que em isolar aquele é um artifício para desencadear acontecimentos as pessoas se encontram se olham os cabalos estão correndo os corações estão batendo ele usa aquilo como um elemento detonador das ações humanas muito bem esses personagens estão vivendo num mundo adverso que impede as possibilidades dos indivíduos e o romance que trata o ser humano na vida humana que está empenhado em retratar a existência humana esse romancista não pode ficar indiferente no caso vai dizer que sempre o bom romancista toma partido perante a humanidade perante a causa desumana pela humanidade ele não é indiferente ele não é um cara que descreve de longe com frieza e indiferença o verdadeiro artista realista toma partido da humanidade contra as forças da reivindicação e portanto contra a sociedade desumana mesmo não ter nenhuma visão política ele vai entrar em contradição se ele quer agarrar um núcleo humano uma passagem no caso vai dar uma frase curiosa ele fala toda poesia é partidária isto é o poeta toma partido perante a musa pode ser pode ser para expressar paixão pode louvar a musa ou pode também expressar ressentimento pode ser satírica sempre alguma posição ele toma uma arte da arte é uma forma do odiosa ela é partidária nesse sentido acontece que há uma diferença fundamental para o lucar que se tem entre a arte partidária e a arte tendenciosa porque a arte partidária nela se dá uma tomada de partido ela vai se fazer em função das possibilidades objetivas presentes na realidade ele trabalha com as entregas ontologicamente ao real e às suas possibilidades enquanto que a arte tendenciosa introduz as preferências subjetivas do autor e acaba interferindo na vida própria dos personagens e domesticando a realidade mas o próprio Engels já criticou uma artista da Harkness e dizia quanto menos suas ideias políticas socialistas aparecerem no romance melhor para o romance o realismo que eu defendo de Engels independe da posição subjetiva do escritor independe da entrega da realidade sobre arte tendenciosa eu também vou citar um exemplo de Familiada um exemplo brasileiro há um filme da Tizuko Yamazaki chamado Gaijin Os Caminhos da Liberdade tem esses vídeos esse filme que eu passou há muitos anos atrás é um filme que é quase um documentário sobre a imigração japonesa no interior de São Paulo então chegam os japoneses aqui a família é japonesa vão trabalhar no campo aquela dificuldade do choque cultural aquelas humilhações aquela exploração do trabalho humano isso é retratado da forma mais realista possível só que lá pelas tantas no final do filme havia uma moça ali muito nova comigo japonesa que de repente ela abandona um núcleo familiar vai para a cidade de São Paulo sozinha está caminhando pela rua passa numa praça tem um comício do Partido Comunista e lá ela encontra o ex-capataz da fazenda com o cartaz na plena ação revolucionária os dois encontram um encontro amoroso o filme vai terminar a cena o que aconteceu aí? aconteceu uma uma violação do realismo que a autora que é mulher moderna de esquerda e feminista que salvar o personagem com a qual se identificava aquele morto destino e vai propor uma saída absolutamente impossível naquela época histórica nos anos 40 no Brasil nenhuma moça já poderia sair da família e vai para casar com o cara na cidade os casamentos eram arranjados tem um troço no antroponente chamado um que é um encontro em que as famílias juntam os dois pombinhos que nem se conhecem para se conhecer e daí sair um casamento é um casamento arranjado então não há essa liberdade de escolha que convenhamos tem suas vantagens o cara não tem a angústia da escolha nem é responsável pelo que vai acontecendo tem duas vantagens bom então esse é o é um exemplo de quebra do realismo a interferência subjetiva do autor que vai domesticar a realidade e querer procurar o contrário disso é Balzac o que Balzac pensava ideologicamente ele era alguém que se identificava com uma pequena nobreza porém nos romances de Balzac ao refratar o movimento da realidade ele vai mostrar que aquela pequena nobreza dos seus personagens eram indivíduos parasitários medíocres e condenados a desaparecer da história ele mostra isso contra as suas opiniões pessoais então diz o Wengel há uma vitória do realismo a realidade se impôs a visão subjetiva do autor todo grande escritor realista faz isso ele se entrega à realidade deixa ela falar muito bem um cara que vai pegar esse gancho e vai trabalhar resaltivamente com isso e vai aplicá-lo por exemplo a crítica a Brecht é mais uma polêmica que entrava em defesa do realismo da sua concepção de realismo o Brecht queria romper com a passividade do público e a interação social queria despertar a consciência então nas peças didáticas do Brecht chegava um momento que parava com a história chamava alguém da plateia e dizia escuta tem que ser acho como é que deve terminar essa peça o cara dava uma proposta e os adores encenavam aquilo dava um fim à peça aí acabou chamava outro cara como é que você gostaria que terminasse essa peça o sujeito dava uma outra sugestão então a peça não é uma totalidade fechada como que ele era o caso e mais na vida real a consciência das pessoas não se modifica como que era o Brecht dizem o caso então ele afirma que o teatro de Brecht é um teatro da consciência não é um teatro do ser social tudo é a consciência das pessoas é determinada pelas condições materiais ela não modifica um passo de mágica impossível querer modificar com cento das pessoas assim através da argumentação e quando era não é que ali o almoço é jovem puro e besta eu queria convencer uma tia que tem uma loja ali na terra da rua na Rússia Carfreira perto da rua Augusta sobre as vantagens da revolução cubana do socialismo eu falava ela morria aquele menino que já era peitinho desde a idade ficava argumentando ela morria nunca ia mudar mas as ideias eram totalmente contra os interesses materiais dela não adianta querer para dar um movimento na parede isso não funciona muito bem esses essa defesa do realismo do Lukács como nós vimos vai se dar num contexto político muito conturbado dos anos 30 depois dos anos 40 em que Lukács estava envolvido na política cultural e portanto numa determinada concepção de política e vai se lançar com toda a paixão nos debates com aqueles que pensam diferente e quando se debate com muita paixão a gente acaba indo um pouco longe demais na argumentação e acaba cometendo injustiça então o Lukács tempo depois de forma mais serena quando escreve monumental estética ele falar de novo uma defesa do realismo porém de forma mais engançada ele já não fala tanto em reflexos vai falar em nimes e começa vai mudar a posição perante alguns autores e vai pegar mais leve ali os autores que pensam de maneira diferente dele bom para ir para os finalmentos eu queria levantar uma questão problemática dentro do marxismo que vai desaguar nas polêmicas que Lukács travou sobre o realismo que é uma ideia que vai estar subjacente a tudo que Lukács disse naquele momento histórico que é a dente da decadência ideológica da burguesia bom como se sabe o romance foi a primeira manifestação histórica de uma arte sociológica é o romance burguês que vai dizer que os homens são produtos da sociedade não são mais comandados pelos deuses lutam na sociedade se perdem nela daí pra frente e o romance vai acompanhar passo a passo a afirmação da classe burguesa na história e no primeiro momento a classe burguesa foi revolucionária ela estava interessada e empenhada em conhecer a realidade e é nesse momento em que ela vai criar digamos assim o romance realista a economia clássica inglesa e a democracia esse momento revolucionário e progressista da classe burguesa tudo vai bem até 1848 quando a classe operária se levanta contra a burguesia aí o futuro passou a ser uma ameaça para a burguesia vamos chegar aí ao fim da história famosa frase ou história não há mais história a sociedade é uma segunda natureza ela é assim e assim será o pensamento burguês perde a dimensão do futuro portanto no processo o desenvolvimento das coisas se a sociedade é uma segunda natureza isso vai se refletir nas várias formas possíveis o romance realista se torna naturalista depois de 1848 a economia clássica vira a economia vulgar interessada e não conhecer como funciona toda a sociedade capitalista mas interessada em manipular o pensamento manipulador e finalmente a democracia vai se degenerar no liberalismo a participação popular agora posta de lado Macri e Engels vão desenvolver a tese em vários momentos e que a partir daí vai se dar a decadência ideológica da burguesia eles têm em plena convicção que em 1948 marcou o fim de um ciclo histórico e começou um novo ciclo histórico aquele da revolução proletária isso está no manifesto em vários textos de Marx só que mais tarde ele e Engels vão constatar a estabilização do capitalismo e as iniciativas da classe burguesa então as duas coisas estão presentes em Marx e Engels as duas coisas estão presentes na obra dos clássicos que vai ser lida pelos seus discípulos o Lênin por exemplo vai se referir ao período imperialista como um momento de putrefação do capitalismo como o parasitismo da burguesia nesse momento diversos economistas vão falar sobre o colapso do capitalismo as teres catastrofistas vão se proliferar nesse momento uma exceção nessa história é Gramsci que vai falar em revolução passiva para mostrar que a burguesia ainda tinha iniciativa na história o que vai ficar ainda muito claro no texto americanismo e foliedismo então Gramsci foi um autor inteiramente a margem pensamento imperial marxista bom o Lukács vai ficar preso ao contrário a tese da decadência ideológica e vai utilizá-la em 38 na literatura ao fazê-lo um ensaio Marx o problema da decadência ideológica ele vai pegar esse tema e aplicar a literatura e depois em 54 ele vai aplicar isso no campo da filosofia no assalto à razão são momentos diferentes a questão de fundo que vai adormentar o Lukács é a seguinte ainda é possível o triunfo do realismo no período da decadência ideológica é possível que o escritor realista consiga retratar a realidade mesmo que ela contraria as suas condições subjetivas Lukács vai dizer o seguinte que nesse novo período a característica básica é a hostilidade do capitalismo perante a arte portanto o escritor burgueno agora está sozinho no empenho de reapresentar de maneira ficcional a realidade e diz ele nada contra a corrente nada contra a mistificação recente que penetra a consciência de todas e que impede que se veja o nexo real que compõe a vida social então de um lado na literatura nós vamos ter as visões objetivistas que se apegam à aparência do real e que sucumbem ao conformismo apenas retratam as coisas de maneira conformista o comunismo cax retratam os resultados finais da deformação capitalista do ordem ou então os escritores vão procurar refúgio na subjetividade na alma para lembrar que o rádio cax numa subjetividade inteiramente autônoma em relação ao mundo exterior então a vida subjetiva passa a ser uma externa liberdade sem limites é dentro desse quadro que Lukács vai conclamar os escritores ao realismo a necessidade de retomar a grande tradição do realismo do século XIX e vai criticar de novo de maneira virulenta os escritores que se afastam do modelo realista principalmente num livro dele bastante problemático que é o realismo crítico hoje que ele escreve em 1957 que ele critica o recurso à alegoria usado nas obras de vanguarda ele diz o seguinte a vanguarda literária parte de um pressuposto que é a falta de sentido da existência humana o homem está lançado numa situação que é absurda o mundo é caótico o homem está entregue como queria na residencialismo a angústia ao desespero e a loucura então esses escritores para o Kark apenas reproduziam a aparência fetichista do mundo burguês e também não acreditavam mais nas possibilidades do homem se modificar quem são esses escritores então aí ele começa a atirar em todo o mundo é Brust é Cáprica é o Museu Ionesco Joyce e Beckett então ele comprou briga com todo o mundo ele ficou sozinho nessa briga muito bem autores muito simpáticos do Kark como entre nós com Carlos Nelson Coutinho e o português Adolfo Casar de Monteiro analisaram esse livro e chegaram à mesma conclusão nesse livro o Lukács desobedeceu o seu próprio método e no método de Lukács a obra de arte é uma realidade objetiva que deve ser analisada enquanto tal e não a mera expressão de uma visão do mundo e Lukács nesse livro não analisa nenhuma obra em especial o que ele faz? ele recorta as opiniões pessoais desses escritores em entrevistas que são determinadas ideias que expressam a filosofia e é niilista e racionalista e no caso além de não fazer análise imanente dos textos ele não está atento a um novo período histórico por isso ele fez uma crítica que parece dogmática e injusta já que o capitalismo havia produzido novas formas de alienação que reaparecem com clareza nos textos do Kafka nem todas são alegórias só os pontos dele pequenos o Kafka é um exemplo de uma mudança de uma capitação nas novas formas de alienação então vejam bem Lukács a extrair o seu método mas em outros trabalhos Lukács foi muito fiel ao método e chegou a resultados surpreendentes por exemplo um livro dele sobre os escritores realistas na Alemanha mas olha a Alemanha ao contrário da Inglaterra e da França é um país de desenvolvimento retardatário é um país de capitalismo incipiente no final do século XX começo século XIX começo do século XX coexistia ainda com no resto do feudalismo se é assim na Alemanha as forças motrices da sociedade não eram visíveis elas coexistiam com relações pessoais herdadas do feudalismo você não tinha portanto e não tinha também a ação de héteras classes sociais então nesse contexto alemão como é possível retratar essa realidade e o destino dos personagens não é possível construir personagens típicos você não tem classes sociais em luta em movimento como é que se utiliza um método narrativo muito bem nesse livro o Lukács depara-se com Hoffman autor de contos e novelas fantásticas é um autor do fantástico e o Lukács fala Hoffman é realista porque o realismo fantástico é o modo apropriado de retratar aquela realidade uma coisa inteiramente surpreendente e distoante do que ele dizia na década de 30 e essa defesa que ele faz do realismo fantástico nos interessa muito por quê? porque aqui na América Latina na década de 70 nós tivemos o florescimento do chamado realismo fantástico que deixaram obras importantíssimas e a América Latina também é uma sociedade ainda pouco estruturada em termos de capitalismo nos países da Colômbia por exemplo mas esse exemplo também nos interessa para se entender o nosso maior escritor realista Machado de Assis Machado de Assis vivia no Rio de Janeiro a passagem do século XIX no começo do século XX uma sociedade formada por escravos reis de escravos homens livres e a classe dominante um país uma cidade importante em que o capitalismo e a sua economia não se fazia presente ou com intensidade não era visível então como capital nexo em desenvolvimento automático da economia e os destinos individuais como trabalhar numa sociedade em que as relações sociais eram mediadas entre os homens livres eram mediadas pelo favor se não seguia emprego através do favor indicação em cargos públicos através do favor então eram relações pessoais o contrário da impessoalidade do capitalismo então naquele contexto o nosso machado não poderia escrever como típico e como balzac o que ele fez? ele reinventou o realismo ele modificou a forma do romance para ser realista e para dar conta de uma realidade onde ele não vai machado personagens típicos nem um narrador onisciente como em balzac o narrador do machado de Assis é o chamado narrador volúvel não merece nenhuma confiança o narrador do machado de Assis eu sempre me lembro os nossos colegas do lago de São Francisco que todo ano eles fazem um tribunal de júri para saber se a Capitu chifrou ou não o dentinho há uma grande discussão formada disputa e nunca chega a nenhuma conclusão por quê? quem conta a história é o mentinho é o marido ciumento curtido pelo segundo desconfiado tudo o que ele diz não é objetivo e está aí a graça de Machado ele trabalha com isso então é um narrador totalmente interesse é um narrador orgulho não merece nenhuma confiança memórias póstumas não sei se vocês levam a sério memórias dos defuntos o que eles dizem depois de morto eu costumo desconfiar um pouco nesse negócio e Machado ainda mais com recursos estilísticos que ele usa para fazer uma nova forma de realismo então resumo da obra do nosso amigo Lucado ao defender o realismo oscilou entre um modelo inspirado principalmente em Balzac de um lado e de outro o apego ao método defendendo o realismo uma atitude do autor perante uma realidade que está sempre em movimento nas obras maduras a estética e a ontologia vai predominar a visão ontológica e o método portanto não é um conjunto de preceitos a priori definidos a priori o método é uma entrega ao automovimento da realidade estamos aqui como falei perante resumindo um pouco um autor que além de ser plural deixou uma obra cheia de pistas em várias direções eu espero que tenho certeza que nesse curso nossos colegas vão desenvolver outros aspectos desse autor que nos obriga a pensar muito obrigado muito obrigada Celso depois dessa aula maravilhosa nós vamos então abrir para o debate então quem quem quiser fazer questões pode se inscrever seu nome? tatu lúcia 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 e lúcia lúcia mais alguém? Daniel nós temos quatro inscrições vamos fazer esse bloco depois a gente faz outro então, Ildi Ildis você não quer vir aqui? Boa noite é que o professor está contando de uma reinvenção do realismo do Machado de Assis há uma intenção não me referindo às influências literárias mas ele tem uma tenta retende a isso, proposital se talvez em algum momento ele tente reinventar mesmo ele queria trazer algo novo ou alguma coisa despidenciosa isso acontece no processo de produção seria só isso Dulce você quer que eu leve aí? não, eu vou professor maravilha a sua exposição eu vou fazer uma pergunta para o senhor que é no sentido de uma maneira se seria certa uma maneira de eu responder para um amigo que me perguntasse afinal de contas você fala de realismo de Lukács mas quando já existe a palavra realismo na arte toda há muitos séculos já existe a classificação de arte realista qual é a diferença Dulce entre o realismo de Lukács e o realismo que já existe que todos nós consideramos por exemplo a arte grega o realismo da arte da renascença quem são realistas eu sou de Campinas e Campinas tem conta com um grande literato um grande professor emérico de linguística e literatura e também crítico de música quando ele vai fazer uma numa reunião com esta pequena numa academia de letras por exemplo em que vai haver uma uma apresentação de peças musicais e no meio delas vai haver uma música atonal então cada um por exemplo chegou Mozart ele fala rapidamente de Mozart falou Wagner fala rapidamente e quando vai chegar a hora da música atonal ele ele adverte o o auditório da seguinte maneira olha agora vocês não se espantem não se espantem é uma coisa completamente diferente porque aquela arte da casinha com o coqueiro com a chaminé sobrando a fumacinha com o caminho essa arte não vai existir mais agora é uma arte que é você abre a janela você escuta a buzina do ônibus o som do ônibus assim 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 e ele explica que aquilo que seria o realismo está mostro porque vai ser mostro em frente a arte moderna esse é um exemplo que eu estou dando para os senhores de uma pergunta que me faria qual é a diferença eu pergunto ao senhor professor que se eu disser que a diferença do realismo em Lukács é que o realismo de Lukács tem como preceito em primeiro lugar em primeiro lugar que a vida cotidiana tem o mesmo peso da ciência e da arte e em segundo lugar na filosofia de Lukács na ontologia do ser social que vem foi a matriz do pensamento dele foi o pensamento de Marx a verdade do homem o homem o ser humano ele ele é o centro é o trabalho o trabalho do ser humano é que é o centro para filosofar para fazer a filosofia de Marx e de Lukács tem que se partir primeiro do fato de que o homem para sobreviver tem que agir tem que trabalhar e que então o trabalho é uma categoria primordial na filosofia deles eu pergunto o senhor se isso é bobagem eu estou lá de direita obrigada por isso bom em primeiro lugar eu quero cumprimentar essa iniciativa esse primeiro curso livre e efetivamente a importância dessa abertura com o Celso e sempre contar com o Celso e com a Lúcia também eu queria que você na sua fala Celso trabalhar algumas questões uma pergunta algumas perguntas a primeira delas você pela vasta obra do Lukács durante toda a sua vida pelo seu caráter plural e ao mesmo tempo bastante oscilante você mesmo vai mostrando e foi esse de Kant e foi esse de Hegel foi esse de Marx mas eu vou me apegar a discussão do realismo ou seja as diferentes os diferentes momentos inclusive de antinomia assim que o Lukács tem para a própria concepção de realismo quer dizer ele oscila vai para a cara para lá você mostrou isso bastante nesse percurso então minha pergunta é se essas concepções estão diferenciadas em momentos que não se espera que o Lukács vá ter aquela compreensão do realismo se isso está colado ou não na perspectiva política que ele também se modifica durante toda a sua trajetória porque você mesmo mostrou um largo período e as incidências diferenciadas quer dizer desde a perspectiva revolucionária até o estalinismo e o massacre do ponto de vista da luta social então como é que você veria essa questão esse é o primeiro ponto o seguinte você passou tocou no seu livro você também fala não é você diz Brecht contra em oposição a Lukács Lukács oposição a Brecht algumas páginas poucas páginas em todos os seus livros onde trata a questão da arte e hoje também você tocou eu queria que você aprofundasse um pouco essa discussão também porque o Brecht vem num dado momento histórico e político de muita determinação e por último quer dizer qual a relação e você também tocou queria que você aprofundasse um pouco embora Marx e Engels não tenham desenvolvido uma teoria literária da estética mas há nos textos de Marx e Engels e tratos literários e o Lukács vai tratar disso então que você também pudesse aprofundar pudesse debater enfim um pouco sobre essa expressão da arte da literatura e da cultura no pensamento de Marx e Engels como e a sua atualidade porque na realidade hoje a discussão da arte da cultura do realismo no legado na tradição marxista e dentro do que você trouxe do trabalho como categoria fundante do ser social até do ponto de vista da perspectiva ontológica e de superação dessa ordem desse estado de coisa de exploração como é que a arte e a cultura entram nessa mediação como uma possibilidade de objetivação humana para uma sociedade de fato emancipada então é isso obrigado obrigada Bia e Daniel então eu me escrevi para fazer eram duas perguntas mas de certa forma parece que as perguntas da professora Bia até contemplaram um pouco do que eu queria dizer mas mesmo assim acho que para aprofundar um pouco primeiro é uma questão específica e uma questão geral o mais específico é assim se eu entendi bem o seu raciocínio quando você fala da avaliação do Lukács dos escritores do século XX Proust, Joyce Caco e tal como escritores que falhavam na tarefa do realismo isso segundo Lukács mas que na verdade seu interesse do raciocínio está dizendo na verdade é o próprio Lukács que não entendeu que houve mudanças nessa realidade e que justamente esses escritores estavam expressando essas mudanças então isso seria uma falha na avaliação dele dos escritores do século XX aí a minha pergunta é se esse raciocínio também não se aplica ao caso do próprio Brecht como um autor que no teatro expressava a mesma coisa expressava essa mesma realidade transformada no início do século XX pelas guerras mundiais e tudo mais então essa era uma questão específica e a mais geral para mim é assim essa dificuldade do Lukács essa falha dele de entender o que houve como se transformou essa nova realidade do século XX com as guerras mundiais com a própria revolução russa e tudo mais se isso não tem a ver também com os impasses enfim do próprio projeto emancipatório que ficou congelado na própria União Soviética que era algo que eu acho que o Lukács nunca chegou de fato a ter um entendimento enfim aprofundado dos impasses do projeto emancipatório cristalizado na forma da União Soviética que ele se identificou até o final da vida dele então acho que isso prejudicou a capacidade dele de entender essa nova realidade transformada e os reflexos dela na arte eu já inseri a inscrição desse bloco tem mais fica aqui depois posso incorporar agora porque são quatro eu posso pôr sim depois eu faço outro bloco boa noite boa noite professor Celso eu queria que você desenvolvesse um pouco mais professor se possível a passagem que você falou da decadência ideológica da burguesia no plano da filosofia especialmente o livro dele A Destruição da Razão O Assalto da Razão e como se articulam esse liberalismo em crise esse unilismo e essa coisa que ele vai trabalhar articuladamente com o nazifascismo e a burguesia se explicitando cabalmente nesse período do capital monopolista muito obrigado várias questões né Celso eu queria acusar a presença da Ivana lá atrás Bom, são várias questões para tentar a primeira questão é o Eudes né sobre Machado o Machado é sempre um enigma né uma vez eu vi um elogio curioso a respeito de Machado que era o seguinte Machado é tão bom que nem parece brasileiro naquele contexto do Brasil da época apareceu Machado é um milagre uma coisa assim espantosa né é algo de novo é difícil dizer os estudiosos de Machado procuram dizer que ele foi muito influenciado pela literatura inglesa então eles tinham eles tinham referenciais eu não cheguei nunca a estudar isso mas de qualquer forma eu acho que ele é um ator de uma espantosa originalidade né tendo ou não influências ele criou uma coisa nova uma escrita nova bom a Dulce me colocou aí duas questões se há diferença entre a arte realista antiga que o Vilcax diz sobre realismo bom o Vilcax o Vilcax faz não é um estudo sobre o realismo na história ele estuda apenas o romance burguês então ele sabe concentrado na década de 30 a estudar a literatura ele não vai estudar outras manifestações na estética ele vai tratar do assunto mas um plano muito venérico então não é um não estava preocupado com esse estudo tão globalizado ele queria no fundo construir uma teoria sobre realista sobre o romance burguês do século XIX bom a segunda questão que se me colocou com a música atonal no realismo espampou porque não vai existir mais o título de arte esse é um assunto bastante complicado tem gerado polêmicas terríveis o Vilcax não é especialista em música ele conhecia muito pouco e na estética ele tem o capítulo ele foi mais que muito ajudado por um maestro da Hungria e a referência dele é adorno maior parte do tempo eles tem várias citações de adorno desenvolver a ideia da música do duplo amênes uma coisa bastante complicada assim da música atonal isso é complicado me lembro uma vez uma intensa que eu li do ódio de Maria Carpó foi um grande estudioso de literatura e de música tem uma história da música o Carpó conhecia profundamente música e dizia brincando quando eu quero ouvir uma bela música eu leio a partitura ele conhecia a música a fundo ele leia a partitura e ouvia a música então conhecimento de música há um artigo de jornal que eu me lembro quando ele pegou um táxi no Rio de Janeiro e dava um cara no Sandão alto no taxista aí ele pediu Jesus você podia abaixar o som o cara virou-se para ele o senhor não gosta de música não é? o cara porque era casado com uma cantora lírica a história da música o que eu ia responder? eu falei não eu não gosto de música é mais fácil eu dizer isso ou explicar para ele que a música para mim começou no século tal e termina com a música do licanfone catonal que para ele também não é mais música ou é uma outra música aquilo não interessa a história da música do licanfone ele corta isso e nem música popular então essa música natonal ela surge aí e está sempre continua causando grandes polêmicos recentemente o Vladimir Safat se meteu aí numa enrascada ele fez um artigo sobre a morte da música onde ele uma posição adorniana vai fazer uma crítica dos limites da música popular tem limites eu não sei bem o que é se é tonalidade mas fica subentendido quem tem uma visão isso causou aí nas redes sociais um rebuliço ele foi xingado de todos os nomes possíveis o pessoal do hip hop e outros mais teve um garoto que colocou um trecho do vêmio ouçam que porcarilha e ouçam essa música aqui do funk carioca como é boa isso é uma vida de tudo ali então é é uma coisa curiosa a ideia da música como a construção digamos racional com certos parâmetros e a música é vista como no prisma da cultura então são formas diferentes a história da música de um lado e a história da cultura de outro tudo é cultura tudo é arte tudo tem o mesmo peso a música atonal se ela enterrou a antiga música a antiga música se recicla sempre as pessoas continuam fazendo música de todos os jeitos possíveis a tendência mais forte hoje em dia não encontra a música alta com a música do outro lado em todo momento está sendo posto aí eu sou um pouco cético em relação a desapologista da música atonal que acho que o resto vai desaparecer bom questão da Bia o realismo em Lukács tem diversos momentos diversas posições ela pergunta se está colado nas posições políticas de Lukács eu acho que não isso está ligado talvez aos interesses momentâneos por autores os estudos que ele fez ele está muito centrado no texto literário e aí não entra para estudar Hoffman por exemplo não está preocupado com questões políticas mas está fazendo história da literatura da Alemanha a Bia colocou ainda uma segunda e complicada questão as relações de Brecht com Lukács claro que nos anos 30 o Lukács começou a bater pesado em todo o mundo inclusive em amigos do Brecht aquele Othwald que era um romancista proletário o Lukács deu uma boas cacetadas uma reportagem de quinta categoria e o Brecht em muito boa conta cidadão e também outros autores que Lukács criticava o que irritou bastante o Brecht imagino foi as críticas que Lukács fez ao expressionismo porque ele Brecht as primeiras peças dele os tambores mais uma outra peça eram peças claramente expressionistas e Lukács e o Brecht em muito boa conta as inovações formais do expressionismo e a bronca de Lukács era outra é que o expressionismo era a expressão literária de posições filosóficas e racionalistas e isso levou a intelectualidade a não enfrentar o nazismo abandonar as questões sociais ele está escrevendo no exílio depois da ascensão de Hitler bom e Lukács também vai em outros momentos como o Brecht o que ele fez nos anos 30 ele faz uma crítica vários artigos criticando Lukács só que ele teve o bom senso de não publicar ele dizia o seguinte eu não vou dividir a frente popular contra o nazismo a partir de questões estéticas não convém discutir estética nesse momento estamos exilados aqui na piora não vai ficar brigando no gueto sobre questões estéticas depois futuramente os textos foram publicados o que Lukács vai dizer sobre Brecht na estética é uma coisa curiosa ele vai dizer olha o Brecht conseguiu ser o grande gênio do teatro quando ele rompeu com as suas ideias estéticas o que que fazia o teatro de Brecht ele queria o estranhamento o distanciamento na peça e a não identificação a catarse então todo teatro de Brecht é um teatro que você que não quer não quer hipnotizar a plateia deixar a plateia acompanhando uma respiração em suspenso um drama narrado ele quer que a plateia fique refletindo sobre o que se passa e comentando as coisas ele dizia eu quero fazer um teatro para fumantes ele fumava charuto ele ia fumar charuto e comentava o que se passa no palco então era uma outra ideia da arte como diversão e a arte como pedagogia revolucionária então basicamente todo o teatro de Brecht é para evitar a identificação do público com o que está sendo narrado mas isso aí não é a realidade isso aí é arte uma ficção e o tempo todo isso era mostrado a peça mostra isso e também o Brecht não queria a identificação do ator com o personagem então a performance do artista ele não convence o público que ele é o personagem ele nem se convence que ele é o personagem a performance é uma citação ele toma partido perante o personagem ele mostra o personagem para a batéria de forma que não há identificação que as pessoas possam olhar tudo com distanciamento acontece o que o Lukács vai dizer as grandes obras de Brecht o galineu galineiro o círculo de giz calcasiano o Brecht voltou ao teatro aristotélico que ele tanto criticava e de novo se colocou o problema da identificação do público com o personagem e com a história eu me lembro quando fui ver o círculo de giz calcasiano lá na rua Marantônia maluco a peça de umas quatro horas uma coisa comprida o drama da mãe perdeu a guarda do filho desesperada e a plateia ao meu lado chorando os homensinhos brancos todo mundo chorando o despejo da história era o que Brecht não queria umas grandes obras de Brecht ele foi além renegou o seu método essa é a opinião de Lukács agora na década de 30 o ambiente era muito pesado dizia que Lukács era espião da Rússia que defendia o realismo socialista ele pisava em ovos ali mais tarde nesse período houve um momento que acho que os dois se encontraram mandaram algum pouco ao correio dizer o seguinte do Brecht olha Lukács tem muito amigo seu querendo me interligar com você e tem muito amigo meu querendo me interligar comigo então os dois selaram o pacto de não que estamos comunistas funcionários não vamos brigar por causa disso então eles começaram a bandeirar a barra depois na década de 50 de 56 se não me engano quando o Brecht morreu a viúva chamou Lukács para fazer oração fúnebre e o Lukács foi lá e fez um texto chamado Subprovocar Dresses Fecundas e o cara não deu o braço a todo sênior o Brecht não era o gênio é o cara que tensionou a arte que trouxe problemas e debates importantes aí fez grandes elogios ao artista mas a maior importância do polemista do homem de ação daí pra frente essa foi a a terceira questão que a Bia me coloca sobre a arte de Marx portanto Marx como Engels temos que lembrar o seguinte eles conheciam literatura como ninguém eles leram tudo e o Marx relia os grandes clássicos todo ano ele estava lendo compulsivamente e é uma passada o dele do Engel não me lembro mais e dizia o seguinte aprendi mais sobre o funcionamento da sociedade capitalista além do Balzac e do Vilento Economista o Balzac entendeu percebeu o movimento da realidade e relatou isso como ninguém de maneira verdadeira e precisa e o Marx tinha junto um dos seus projetos fazer um livro sobre o Balzac o qual tinha uma admiração profunda felizmente não fez não sabe nenhum o bem deixou coisas muito fragmentadas felizmente bom o Daniel me coloca também questões complicadas quando o Lukács estudou a vanguarda ele percebeu ou não as mudanças históricas eu acho que o Lukács não percebeu ele foi para a generalização é que um autor como o Káfrica que depois ele vai maneirar barra na estética não é sempre um autor ligado à alegoria isso aparece em alguns pontos mas não em todos os livros do Káfrica ele segue claramente o realismo em um outro registro então o Lukács foi ao generalizar a sua crítica ele atirou em todo mundo e acertou em que não devia também cometeu um erro e soube a ligação dele com a com a Rússia se isso impediu ele eu acho que o Lukács ficou muito isolado na Hungria esse é o problema dele ele estava isolado ali ele tragou vários combates que ele teria talvez melhor munição melhor referencial se ele estivesse em outros locais naquele ambiente na Hungria era muito opressivo para ele ele penou várias vezes até uma coisa que começaram os pontos no episódio e o Lukács teve todos os livros dele aprendidos nas bibliotecas ficou tudo retirado era um autor maldito e aí teve uma doença foi para o hospital e quando ele estava no hospital o médico foi visitá-lo e levou alguns estudantes aí o Lukács quando soube que eram estudantes que foram examinados e disse ah, enfim virei matéria de interesse acadêmico então ele estava totalmente isolado muito bem a outra questão a última é sobre a decadência ideológica ele se referiu ao livro a destruição da razão ora era um livro bastante curioso eu não gosto muito desse livro mas acho um livro muito domimático a tragédia do racionalismo de Schelling a Hitler acho que vamos devagar colocar todo mundo no mesmo saco até porque o irracionalismo não é necessariamente reacionário temos que lembrar disso e nós aqui no Brasil tivemos por exemplo a teologia da libertação vamos dizer que eles eram reacionários não eram lutaram contra a ditadura pela emancipação do ser humano então vamos ter um certo cuidado aí e é curioso quando Lukács deveria criticar o irracionalismo para valer que é na ontologia no momento que começa a aparecer o pós-modernismo e outras coisas mais ele vai criticar o formalismo Carnap e outro o Peter Stein curioso ele não percebeu a filosofia francesa que estava vindo pós 68 e já um pouco antes não percebeu isso ia ser um movimento muito complicado para a esquerda em geral de repente nós estamos vendo surgir aqui no mundo todo um pensamento de esquerda que não se refere mais a Marcos da Engels da Lênia a Grêmio mas cujos autores principais são Lacan Foucault Derrida e Deleuze até também um choque quando eu li o livro do Vladimir Safat a esquerda que não deve dizer seu nome vocês lembram esse livro? eu li o tempo todo é só Lacan Foucault Derrida é curiosíssimo ele defende a esquerda a partir desses autores então a tradição marxista racionalista foi posta de lado e aí faria falta um autor como o Lucas fazer uma crítica aprofundada dessas tendências de fazer revolução com citações em francês não deve dar certo com inconsciente com alivismo com ouro com a subjetividade esse negócio não vai captar a lógica do maior produção capitalista ele não propor estratégias revolucionárias eu falei estratégia palavra antiga agora como é que é? é acontecimento né? ato as pessoas estão preparadas para essas coisas não há mais processo tem uma tal fragmentação que de repente as coisas acontecem alguma coisa eu vejo muito disso aí nas redes sociais na prática e também na teoria na verdade até o movimento feminista eu li recentemente um texto de uma feminista brasileira esqueci o nome dela que vem desde o jornal Mulherio eu se lembro do Mulherio jornal importante nos anos 70 era muito divertido naquele tempo as feministas tinham um bom humor e para criticar o machismo tem que ter bom humor não funciona a crítica politicamente correta é muito chata e contra o Bruno Senn esse jornal tinha Mulherio embaixo um jornal menstrual sai uma vez o mês quando não atrasa e começava descachando achava ótimo esse jornal agora eles perderam a graça com o pós-modernismo agora tudo é limito não sei o que desejo essas coisas então um movimento social tão importante está com um referencial teórico não sei se é generalizado isso ou não não é bastante complicado bom mais ou menos o analista que tem aqui obrigada fazemos outro bloco tem mais inscrições o pessoal está se levantando o primório bom enquanto vocês pensam se vão fazer outras inscrições ótimo quem que é seu nome Luiz Luiz eu vou me escrever também tá Jonas Jonas Paula Camila Cinco inscrições Vamos encerrar, tá? E mais alguém? Celso Vou fazer uma questão, você me deixou confusa Obrigado Eu penso que a gente pode chamar Tratar a teologia da alimentação como irracionalismo Pelo aspecto metafísico da sua fundamentação Mas para o Lucard Segundo o irracionalismo daquele livro Você citou O irracionalismo tem como característica O pessimismo, a negação da história O anti-humanismo Nada disso Cabe na trilogia da libertação Então eu fiquei confusa Tá? Luiz Boa noite, boa noite professor Com licença Lia, você me lembrou da questão Mas o professor Celso já respondeu Da questão do Kafka Porque em um dos debates do Nean A gente tratou no texto Em que o parâmetro de realismo Do Lucard É o Thomas Mann Que ele contrapõe ao Kafka Mas o colega já perguntou Já tem a minha questão Que ele fala sobre o Gork Dois momentos do realismo do Gork Porque o Lucard chama a atenção Para o diferencial do realismo do Gork Que é quando o proletariado Aparece na literatura Como protagonista E não mais como coadjuvante Ele aponta Esse valor literário Na trama do Gork Então a minha questão Na verdade Ela tem a ver com Algo que tem muito a ver Com o Gork Com o Lucard Com a militância dele Que é o realismo socialista Do Stalin O método oficial Estético Imposto pelo Estado Pelo nosso presidente Que relação tem com O realismo socialista Que o antecede Que está se contrapondo Ao realismo Que foi perguntado O realismo que se praticava anteriormente De outros autores russos Que o próprio Tolstoy Que foi referenciado aqui Em que a elite É protagonista A própria cena Da Corrida de Cavalos É um retrato Muito claro disso Digamos que é uma ilustração Muito clara Então é este realismo Do Gork Que o Lucard Aponta E a relação Que faz com que Este realismo Seja Inclusive a mãe Seja eleita Como o romance Exemplar Como o inaugural Do realismo socialista Do Estado Soviético E a segunda questão Que eu queria colocar É que nas cartas Em que o Chekhov E o Gork Trocam várias impressões Sobre realismo Que parece que é um debate Assim que é muito profícuo Já anteriormente Dentro da literatura A importância De se investir no realismo A troca de cartas Entre o Balzac E o Stendhal Por exemplo Então se fala muito O Chekhov Dá aulas de realismo Para o Gork Que diz que você é muito exagerado Você parece aquele Aquela pessoa Que está assistindo Uma peça de teatro E se entusiasma tanto Que você encobre A voz dos atores Da plateia De todo mundo E o Gork Determinando Essa correspondência Ele A subjetividade dele Vamos dizer assim Mas não a subjetividade Pós-moderna Mas Ele faz Ele faz Uma Uma Vamos dizer que Algo sintomático Ele fala Por Chekhov Que ele está cansado Do realismo Que essa literatura Realista Precisa ser superada Porque as pessoas Precisam ser felizes E excesso de realidade Não faz bem Mas é pontual É só em um determinado instante Parece que ele está saturado De algo E eu queria saber Se a biografia dele Que é completamente Atípica Em relação aos autores russos Que é Chekhov Tolstoi Querendo ou não Mesmo o Dostoyevsky Que passa Numa penúrdia Ele não tem origem humilde Mas o Gork Vem da mais profunda miséria Então ele tem uma trajetória Completamente transversal Na história literária russa Então eu queria saber Essa possível relação De o realismo Ferir mais um certo autor E menos outros Essa questão Ou essa é O Angulo Obrigada Jonas Boa noite Boa noite a todos E a todas O meu questionamento É sobre uma questão Sobre uma questão específica Que o Lukács traz Nas suas críticas A vanguardas A uma vanguarda em específico O Lukács faz a crítica Ao surrealismo E o Louvi No livro dele Marxismo e surrealismo Ele traz uma relação Uma relação direta Entre o marxismo E o surrealismo Eu gostaria de saber Qual a sua opinião Em relação a isso E também Com a questão Que eu queria levantar Trazendo os dados históricos É que fazendo a crítica O Lukács fazendo a crítica As vanguardas E vamos dizer assim Colocando uma questão Prepoderante do realismo Ele deixa de lado Todas as perspectivas estéticas Que estão inseridas Naquele momento E por outro lado Também A União Soviética Desempenha o mesmo papel Com o seu realismo soviético O que acaba O PCF O surrealismo Adera ao materialismo histórico No seu segundo manifesto E o surrealismo Entra no Partido Comunista Francês Só que ao passar do tempo Acaba saindo Saindo não Acaba sendo expulso A minha questão É a seguinte Se em certa medida O Lukács também Influenciou Ou ajudou A Vamos dizer assim A essa expulsão Do surrealismo Com sua perspectiva Do próprio realismo Na expulsão Dos surrealistas Do PCF Obrigado Obrigada Jojão Paula Boa noite a todos Na verdade eu queria pedir Que você explicasse mais Por que Que no Machado de Assis Não tem personagens típicos Se a gente entende A dificuldade Tal como o Lukács Enfim Mais ou menos Eu queria saber com tudo Obrigada Obrigada Camila Boa noite Gostaria de saber mais Sobre o que você colocou Como o realismo fantástico Que é uma categoria Que o Lukács defende Qual que é a diferença dele Para o realismo Obrigada Bom Essa é a última mandada Eu não sei O que Já são 15 para as 10 A gente encerra Depois a sua fala Muitas questões aqui Eu acho que a Lúcia Mais ou menos De corrigir um pouco O exemplo Da Que a Lúcia da Libertação Não foi Dos mais feridos Sempre se possa dizer Que O fundamento filosófico Último Passa e pressupõe A existência de Deus De fato Não há Nem pessimismo Nem antimonismo É uma boa Correção Bom A segunda questão Que o Luiz colocou Sobre o Gost É bastante Bom Gost é um ator Bastante complicado Ele deu um trabalho Menor para Lênin O Lênin O tempo todo Explicar as coisinhas Para ele Para colocá-lo Com os pés no chão E o Gost Teve uma passada Na ilha de Cato De uma escola De um partido Que iam transformar O marxismo Numa religião Numa ateísmo religioso Fez a Ela obteve Uma construção Na época Os construtores De Deus Teve várias fases E ele também Foi Ao lado do Vedano O grande promotor Do realismo socialista No primeiro Congresso de Escritores Soviéticos De 1934 E o discurso dele É um horror É terrível O que ele fala ali Ele ataca Todo mundo Todas as formas Degradadas De arte E aquele realismo Que ele defende Ali Não tem nada De realismo É o contrário Porque o realismo socialista É sempre uma Uma arte Maniqueísta Uma literatura Maniqueísta Vocês pegarem O próprio Lucas Que vai dizer isso Tem a fábrica Tem o grupo de operários Do partido Mandestino Lutando A mocinha É pura A benegada O herói É simpático Bacana Aí tem um tipo hesitante Que é o trotskista Que é um mau elemento Que vai fazer confusão Na fábrica O patrão É mau O capataz Também Isso É uma literatura Que lembra um pouco O cinema de Hollywood É o contrário Quando é bem Vai ser a arte De massa Do socialismo real Uma literatura Péssima No Brasil Nós temos Alguns exemplos Disso O Jorge Amado Nos subterrâneos Da liberdade Onde de novo Aparece a figura Do trotskista Hesitante E mau elemento É o Saquila Que é o Lá de Bíblia Saqueta Logo quem Vai Desculpa Amado Então O Jorge Teve Esse realismo Socialista Não tem nada Que ver Com o antigo Realismo E o Jorge Fala isso Nesse discurso Dele É uma total Ruptura E cria Personagens Caricáticos Os personagens Não tem Divisão interna Eles são Tipos lineares O cara é bonzinho Ou ele é ruim As pessoas Não se modificam Ou quando se modificam É por milagre O cara tem um estado De ele E ele fica Comunista De repente Coisa que Na realidade Não acontece isso Estão sempre Predispostas Então O Jorge Foi Esse Autor E teve Várias Passagens Claro Que ele produzia O proletariado Na literatura Russa Deixou obras Importantes E se em algum momento Ele ficou Meio chateado Com o realismo Cansado Deve levar isso Em conta Daquele autor Bastante confuso A impressão Que eu tenho Do Jorge É um Viram gênio Da literatura Mas Ele tem que expressar Alguma coisa Ele é confuso Então é interessante Eu não conheço Correspondência dele Com o Tchekov Eu li alguma coisa Da correspondência Também No Machado Com essa de Queirosa E o Machado Dá uma Uma chamada No essa de Queirosa Que é outro Também aqui Que é naturalista O realismo dele É muito Esquemático Então O O O Personagem Do Éste de Queirosa O crime Do Padre Ramal O cara É padre Porque ele sabe Que Deus não existe Que é de tudo Mentira E está lá Para enganar Todo mundo A realidade Não é isso Então Não tem Contradições Internas É tudo Muito Eu entendo Que Portugal Tem uma tradição Religiosa Muito reacionada Isso vai se repercutir depois no Sanamargo, um anticlericalismo, com todas as razões, em Portugal. Mas há aí um exagero naturalista em essa. Então a discussão sobre o realismo, o cara vai o tempo todo se despregar do realismo socialista. Ele não pode cair de pau em cima, dá nome aos bois, mas ele procura conceituar o realismo de tal forma que isso nada vai ter mais a ver com o realismo socialista. É uma arte mais flutada que introduziu uma coisa que não tem no realismo, que é o romantismo revolucionário. Então estamos na nova sociedade, a sociedade comunista. Prova a arte e deve valorizar os aspectos positivos da sociedade. Os personagens são edificantes, não tem mais dramas. Uma arte bastante chata, que teve uma divulgação impressionante. Esse trabalho não foi feito ainda. No Brasil, quem começou a fazer isso foi o aquele Canelas Rubim, que fez uma tese universitária enorme sobre a política cultural do Partido Comunista. No Brasil, ele arrolou toda a imprensa comunista, todas as revistas, em todos os períodos, as editoras do Partido, o teatro, as artes plásticas, o cinema, um arrolamento completo. E me lembro que nas literaturas, na parte literária, ele escrita vários livros publicados, traduzidos do Russo ou feitos do Brasil. Muita gente procurava imitar o realismo socialista, embora não estivesse um socialista. Então, ele é o que é as coisas. Então, livros como Assim foi temperado o aço, um homem de verdade, que se torna um aviador, na manguerra ele cai na neve, ainda não sei quantos quilômetros, é o grande herói da resistência ao socialismo. É bastante edificante. E tem um livro que eu vi na minha infância, infelizmente, eu nunca mais vi esse livro, que tem um título pitoresco, chamava-se O Amor das Abelhas Proletárias. Eu não sei que raio de livro é esse. É um dos livros que eu não serei entendido. Sabia que troço é ligado ao realismo socialista. E outros... A própria pagua, Dona Sanzona, esse negócio, na casa, da fábrica, né? Eu tenho um livro que dá essa estética. E os autores do partido, o Bernardo Ellis, também quis fazer isso, e se benitenciava, não conseguia fazer o realismo socialista. Umas coisas do... Bom, o Jonas colocou a relação do marxismo com o surrealismo a partir do meu amigo Michel Louvino, com o qual eu tenho grande admiração. Aprendo muito, mas discordo dele há muitos anos, né? Respeito profundamente a combatividade, a integridade dele, a cultura espantosa que ele tem. Mas ele é um dos autores, os filhos do Cárdenas e depois de história de consciência de classe, não existe. Ou se existe, e é para ser criticado. E... me incomodava, me incomoda, me incomodava, depois eu mudei de ideia, vou dizer por quê? Muito. Esse negócio do... do romantismo revolucionário, que por coincidência é um troço da estética do realismo socialista, né? Ele não lembra desse exemplo, mas... está lá, né? Que no fundo é uma ruptura, uma compreensão que eu tenho, que o Lukács também tem, do marxismo como uma filosofia que continua, né? Aristóteles, Spinoza, Hegel, a tradição racionalista, o iluminismo. E o... Michel Lovie é um crítico, principalmente do iluminismo e do racionalismo, ele bate pesado. Então, eu sempre... pude cutuquei bastante ele, mas deixei de fazer quando olhei o livro dele, o... sobre marxismo e surrealismo, seja da manhã que chama, marxismo e surrealismo, né? Por quê? Para descobrir uma coisa, que explicou tudo. O livro todo tem gravuras do Michel Lovie. Um exemplo. Ele é pintor surrealista. ele não tem nenhum compromisso com a razão. Simplesmente isso, né? Tem. Ele defende a luta política, os ideais revolucionários, tudo isso, mas aquele pensamento, né? O cara do Lukács, né? Aristóteles, a lógica de ele, a determinação do conceito, essas coisas lhe passam longe. Para ele, não importa esse romantismo, revolucionar essa atitude, né? libertária. E aí, basicamente, é essa a ideia. Bom, a Paula voltou, Machado de Assis, aos personagens típicos. Bom, não tem personagens típicos, tem que ter um cruzamento entre o personagem e as tendências gerais da sociedade. Então, as forças da economia, eles têm que estar presentes, como o zinho, na sociedade, e a razão dos indivíduos. Machado retrata o quê? Tem um mundo parado. É um mundo que você tem. A classe ali dominante, escravos e igrejas escravos, e os homens livres, que dependem de favor. Vamos lembrar aqui do... o Jacobina, o personagem do espelho, que por indicação de alguém, arrumou emprego público. É sempre... A saída era essa, né? Então, os personagens de Machado, são personagens... É quando o Machado, realmente, é genial. Não só o narrador evolúvel, como os personagens, estão o tempo todo, fingindo e simulando. Ele não pode dizer a verdade, né? Quem depende de favor, a mulher, na literatura, naqueles tempos de Machado, também não podia dizer a verdade nunca para o marido. Ela dependia financeiramente. O casamento era uma instituição, não tinha volta. Como sair do casamento, voltar para a casa dos pais, humilhada, e para a prostituição? Então, as personagens femininas, em especial, estavam simulando o tempo todo. Então, aquela quadra histórica, Machado, o retrato, é um mundo meio parado, né? Não tem... não tem acontecimentos que penetrem o romance, né? Nem o fim da esclavidão, a república, nada disso, não tem um elemento desencadeador de nada. Então, não pode ter personagens, tem personagens também bastante ambíguos de Machado, né? Muito bem. Acabei de fazer uma pergunta aí sobre realismo fantástico. Bom, eu não saberia, não estudei, né? Eu não sei o sistemático sobre o realismo fantástico latino-americano. mas o que eu li, eu gostei muito, né? É outra forma. Na América, na Colômbia, não dá para quem escreve foodtickens em falsaco. Ninguém mais está... ninguém mais se escreve, né? Não se escreve mais daquele jeito. Aí, eles são modelos, são coisas para ser estudadas, devem se aprender com os grandes escritores, mas quem quer fazer literatura, deve se entregar à realidade, na nova realidade, tentar ser realista. E a literatura, agora, o grande problema, não são as várias formas de literatura, realizar os tipos de realismo. é essa identificação de literatura com cultura. Então, agora, a literatura virou um texto. Um texto equivalente a outros textos, né? Publicitários, letras de música, nós estamos vivendo uma época que está querendo, está querendo, está rompendo uns laços entre literatura e sociedade, para usar a forma do Antônio Cândido, né? Eu me lembro que a minha mulher trabalhava na Unicamp, na Lançeta, no curso de Letras, teve uma grande briga no departamento para que queriam mudar, acabar com aquela conexão de literatura e sociedade, isto é, estudar literatura brasileira através dos períodos da história, né? O ciclo, não sei o que, do café, da borracha, regionalismo, Revolução de 30. Então, a estrutura, havia uma proposta de mudança curricular em que não se estudava mais isso, né? Literatura com uma coisa aberta, né? Estudar literatura e cinema no primeiro ano, então não tem mais o acompanhamento, o solo firme da história. Então, nós estamos vivendo ali uma época que esse multiculturalismo também entra com uma força nessa literatura, né? Passo a estudar agora o texto como expressão da cultura e todas as culturas são equivalentes. Tem levado a exageros de todos os tipos, né? Um deles, acho bastante também, retrógrado, de Soubello, que falou o seguinte, quando os ulus tiverem um tostói, irei ler, né? Causou um tremendo mal-estar, uma posição arrogante, já que ninguém mais escreve como o tostói no ocidente, né? Também os ulus vão escrever. Então, a posição dos autores, tem autores empenhados, né? Estabelecer o cânon literário e autores interessados em acabar com o cânon, não tem mais referência. as referências são autoritárias. Ver que tal autor é a expressão maior do naturalismo, isso aí é um discurso autoritário. Então, o campo da literatura hoje está bem minado, né? Não só da literatura, da história também. Discussões, a mudança das grades curriculares, né? Enfim, isso está levando a debates muito acirrados. Então, os tempos estão bastante difíceis para o marxismo há muito debate a ser feito nessa área em defesa da razão e do conhecimento da realidade. Então, basicamente, eu respondi bem a pergunta sobre o realismo fantástico, mas... amanhã tem mais, né, gente? Em nome de todos os organizadores desse curso que está sendo realizado pela Boitempo, pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC São Paulo, pelo Programa de Estudos Pós-Graduados de Serviço Social e pelos vários núcleos que os compõem e também pelo Colegiado de Ciências Sociais da Faculdade de Santo André, nós queremos agradecer a presença de todos e, especialmente, a colaboração do professor Celso. Muito obrigada, Celso. Aplausos Aplausos Obrigada.